E aí galera, vindo do Riacho do Barreiro, por volta do enjeitado, muita lama rapaz. Volta a minha filha aí. Não, não pode, é, não se pode. Muita chuva, olha só que não tá embrejado. Mô, cuidado pra você não cair, meu amor. Sempre parando, rapaz, sempre parando que olha só a situação. Vai lá, vai. Obra! Ai meu Deus. Olha só. E aí Aqui, amor. Olha pra cá. Vai, Miriam, vai, Miriam. Miriam tá conseguindo, hein? Pessoal, toda lama eu tô descendo. Tô com minha perna doendo já, de tanto, de tanto. Olha lá onde ele, vamos botar. Olha isso, pessoal. Tudo embrejado. Muita chuva, muita chuva. Mô, acho que o rio tem água, hein? Vem, vem. Pera aí, não é o cano de escape, não colocar a mão, mãe. Vai, 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 vai pegar você, vem. Vem. Não. Vem, mãe. Vai lá, amor. Cuidado, amor. Muito querido, hein? Ai, meu Deus do céu. Parece que o papai vai cair, mãe, olha. Não, acho que não. Aham. Vem, pessoal. Vem. Tem muita chuva, mamãe. Tá conseguindo. Vem, pessoal. Vem, pessoal. Bora. Nossa. Muita água. Eu acho que ele caiu ali, hein? Ele caiu ali. Será que ele caiu, mãe? Não. Você caiu, amor? Não, vai não. Bora. Vai. Vai lá. Encontra teu pai, vai. Não caiu. Não que eu segure não, mas menina. Corajosa. Ela tá amando essa farra. Vem, amor. Espera aí, que o papai vai te pegar. Ó, tem muita água aí, afunda. Vem, amor. Oi? Consegue? Acho que não, hein? Ó, pra você que tá vendo esse vídeo aí e acha que isso aqui é sofrimento, você tá muito enganado. Isso aqui é uma... É uma satisfação, menino. É terapia, né, amor? É uma terapia. Show de bola. Olha isso, gente. Estudando na canela, pessoal. Estrada, ó. Pessoal! Fala pro pessoal. Fala pro pessoal. Fala pro pessoal, filha. Fala pro pessoal aí, fala. Fala, menina. Tá bom, mãe. Fala pro pessoal, que é muito gostoso. Fala. Vai lá, vai lá. Fala lá pro pessoal, homem. Fala. É muito gostoso, mãe? É? Tá quente um pouquinho, gente. Tá quente um pouquinho? Ah, meu Deus. Tá, vou deixar o pessoal aqui. Fica aí sozinho. Fica lá no meu lado, não tem que cair. Ô, moço. Não tem que cair pra mim. Agora vai, fica aí sozinho. Você quer ser moço? Olha isso, menina. Você quer ser moço? Vai, vai. Vai, pessoal, vai. Vai sozinho, não tem a mão não, vai. Não tem que ter me ajuda, não. Pessoal, pessoal, a gente desceu. E ele foi lá pro outro lado. Olha onde ele vem, meu Deus. Ai, Jesus. Cuidado. Cadê aí, menina? Gente, olha isso. Aê, moço. Aí sim, hein? Olha isso. Tá um rio, moço, aqui, ó. Tu viu, mãe? Mãe, tem um pouquinho, mãe. Tudo isso pra passear, pessoal. Na casa da minha mãe, né? Vamos lá ver ela. Olha isso, pessoal. Tá na minha canela, gente. Olha o mar d'água que nós passou. Imagina se a gente não tivesse descido da moto. Adeus, né? Outro dia a gente levou uma queda aqui, né, moço? É. Ih, foi uma queda da nada. Eu descei Mirian. Foi. Ainda bem que não aconteceu nada, nada, nada. Mirian não teve nem um arranhãozinho. Bora lá, né, moço? Bora lá. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Quero agradecer aí, meus inscritos. Tá bem devagarzinho, mas cada inscrito a gente se sente muito lisonjeado. 426. Vamos pra meta dos 500. Compartilhe meu vídeo, entendeu? Pra alcançar muita gente. Pra que a gente chegue aos mil, né? A nossa meta é mil. Mas é de 100 em 100. Cada 100 é uma meta alcançada. Tá bom? Se inscreve, compartilhe. E tamo junto. E tchau! Tchau, pessoal. Dá tchau, pessoal, mãe. E tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.